E vários instrumentos de percussão E o grande amor, Gelo Agora lá, todo mundo junto Mensais pequenos Nossa morena me alivia a dor Aliviando a dor que mata E faz ser teu amor Nossa morena me alivia a dor Aliviando a dor que mata E faz ser teu amor Me tomatecer De um beijo no fogo Me implodindo aos poucos O universo de encendar Abastecendo teu amor Me tomate sem pensar Num jogo muito forte Unido, sul e o norte do amor Traz um fogo Mais um fogo Minha pequena Casa morena Me alivia a dor Aliviando a dor que mata E faz ser teu amor E faz ser teu amor Aliviando a dor que mata E faz ser teu amor E faz ser teu amor firmando a dor �串